A coisa mais, não pode aproximar fácil não, é um ou dois que pode O ropo e pode afirmar, não, não, sai da cabeça, não, para aqui o negócio, não, olha que é de abelha Sozinho, tranquilo, não, você tá igual o que você tava falando Aí, você fala da história do médico, você contar pra alguém pra ter uma testa, aí eu tô desvindo na hora Aí, o médico não interessa, o médico não devia contar o outro Eu só sei a mulher de ela autorizar Se eu passar pra você, eu deixo passar a informação pra ela Aí, ela falou não, não, só passa pra mim, só a mulher Aí, eu quando fiquei consciente, eu já acuto o quarto aqui, eu tô lendo Eu falei, eu tô? O médico não tem我想amento, vai saber se o senhor vai saber o trabalho Passa pra mim, eu важo, agora, o pessoal eu canso, ó Eu vou fazer aquela coisa,nsa, não, pessoa, não, pessoa, não, cara, domicível Os caras na água estão de talidade pra ouvir nós, mas o médico não está Então, eu ando muito bom, agora, mesmo chegando pra hora Eu já parava pra conversar, ele falou, nós não pode, nós parámos A CIDADE NO BRASIL